Tenho escrito muito sobre o ocultismo que é praticado pelo nosso ministério. Tenho escrito também, em muitas oportunidades, a respeito desse ocultismo. As pessoas, quando leem as coisas que eu escrevo, ou então, aquilo que eu falo sobre o ocultismo do nosso ministério, ficam pensando em vela vermelha, fita vermelha, bruxaria. Não, não é nada disso. Na definição de um maçom, um grão-mestre da maçonaria, ele definiu o ocultismo da seguinte maneira. Uma verdade que não deve ser revelada. Eu não estou dizendo que ele está certo, que isso é razão suficiente para o nosso ministério fazer o ocultismo. Não, em absoluto. Porque a verdade, de fato, só há uma verdade. As demais verdades que estão na cabeça dos homens, são relativas. Pilatos perguntou para Jesus, quando Jesus disse, Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos perguntou, e o que é a verdade? Por quê? Porque aquilo que é verdade para você, pode não ser verdade para mim. Aquilo que é verdade para esse grão-mestre da maçonaria, na minha opinião, é uma grande mentira. Entendeu? Então, é muito relativo. Agora, não é assim em se tratando da palavra de Deus. O Senhor Jesus falou, a minha palavra é a verdade. Ele é o verbo divino. Aquilo que você lê lá no Velho Testamento e disse Deus, Haja luz e houve luz, É a operação do próprio Cristo, O Salvador do mundo, Realizando a criação. Então, Ele é a verdade. E a verdade de Deus, Ela não deve ser tratada de maneira oculta, escondida. O Senhor Jesus, lá no Sermão da Montanha, Ele deixou isso muito bem claro, Quando Ele disse, Não se pode esconder uma cidade edificada sob um monte. Nem se assente uma vela, uma lâmpada, E se coloca debaixo do alqueire, Mas no velador, Para que ilumine a todos que estão na casa. Então, a palavra de Deus, as coisas de Deus, Elas são assim. Elas devem ser públicas e notórias. E notórias. Por todos os homens. Prova disso é que nós não temos duas Bíblias. Nós não temos uma Bíblia para os crentes, E outra Bíblia para os católicos, Para os espíritas, Ou para os incrédulos, Melhor dizendo. Nós não temos duas Bíblias, Uma Bíblia para o ministério, E uma Bíblia para a congregação, O povo em geral. A Bíblia é uma só. E está disponível, O que ela tem, a sua mensagem, Está disponível até para os críticos, Os opositores, Os inimigos de Deus, Os inimigos da Bíblia, Da palavra de Deus. Pode comprar em qualquer livraria, E examinar. E até criticar. Então, não existe isso, De esconder as coisas de Deus. O Senhor Jesus mesmo falou, O que eu vos falo em oculto, Publicai, Em cima dos telhados, É para ser gritado em alta voz, Não é para ficar escondida, Do conhecimento de apenas alguns homens, De maneira nenhuma. Isso é novidade? Não, não é novidade. Desde o princípio foi assim. Lá em Deuteronômio, Deus revelou para Moisés, Moisés registrou lá nas escrituras, Sob a inspiração de Deus, Que as coisas reveladas, As coisas ocultas, São para Deus, Pertencem a Deus. E as reveladas, São para nós e os nossos filhos, Para sempre. Olha aí, ainda diz assim, Para sempre. Então, não há por que esconder, Revelações, Coisas que Deus mostra, Ou que Deus nos faz saber. Não, é para ser publicado. É para todo mundo saber também. Nada de coisas escondidas. E a igreja primitiva, Ela fazia isso? Ela escondia? Não, não escondia. Você lê lá em Atos 15, Você vai ver a primeira assembleia, Dos servos de Deus. Lá estava presente toda a igreja. Eles assistiram, Eles não participaram, Eles não tomaram as decisões, Mas eles viram tudo o que aconteceu lá dentro, Nessa reunião. E mais ainda, Eles fizeram cartas, E escolheram pessoas, Para levar, Essas decisões ministeriais, Para todos os lugares, Onde houvesse uma comunidade cristã. E esses membros, Dessas comunidades, Tomaram conhecimento, De todas as decisões, Tomadas pelos apóstolos. É só ler o livro de Atos, Que vocês vão ver isto. E vemos também, No exemplo do apóstolo, Do apóstolo, Apóstolo Paulo, Por exemplo, Em Atos 20, 20, E também em Atos 20, 27, Ele diz, Porque nada, Deixei de vos anunciar, Não deixei de vos anunciar, Eu vos anunciei, Todo o conselho de Deus. Entendeu? Jesus mesmo, Deu exemplo, No sinédio, Sendo julgado, E ali, Ele estava sendo julgado, Para uma condenação, A morte. Ele não se negou, O fariseu lá, O sacerdote perguntou, Qual é a sua doutrina? O que é que você tem falado? Ele disse, Pergunta para os judeus, Eu tenho ensinado, Nas sinagogas, Eu tenho, Ensinado no templo, Todos eles, Eu nada disse em oculto, Pergunta para os judeus, Eles sabem o que é que eu tenho dito, É dizer, Agora, Nosso ministério, Está fazendo as coisas ocultas, Entendeu? Se reúnem secretamente, Ninguém sabe, Quem são estes homens, Eu não sei, Estamos aí, O irmão Jorge Curi, Que diz que é o presidente, Do conselho dos anciãs, Mas se você quer saber, Ele não decide nada, Ele mesmo já falou, Que não decide nada, Quem são estes homens que decidem? Onde se reúnem? Quantos são? Três, Quatro, Meia dúzia, Quem são? Quais os nomes destes homens? Estão escondidos, Mais ainda, Eles desenvolvem, Nessas reuniões, Ensinamentos contrários, À escrituras sagradas, Ensinamentos heréticos, Contra o ensino da palavra de Deus, E contra as doutrinas da própria igreja, Entendeu? Eles fazem isso, Fazem escondido, E estas coisas todas, Depois, São passadas para os demais ministros, Por meio de listas secretas, Que é outra, Outra, Um título de Assembleia, Anual, Dos servos de Deus, Da congregação cristã no Brasil, E vai todo mundo esperar essa gente, Nos aeroportos, Nas rodoviárias, E tal, Aquele show, Se reúne, Mas ninguém participa, Ninguém sabe o que ocorre lá dentro, Tá? E também, Ninguém tem poder de decisão, Só as coisas já estão prontas, Tá certo? E são apresentadas, De uma maneira, Definitiva, Aí perguntam lá, O irmão sente, Os irmãos sentem, Quem sente, Levanta a mão, Mas ninguém está sentindo nada, Porque nem sabe do que se trata, Está mal informado, Entendeu? Aí levanta a mãozinha lá, Eu sinto, Por quê? Se ele fala, Levanta a mão, Ou ele disser lá que eu não sinto, Ele vai para a marca do pênalti, E ele sabe que ele vai ser expulso, Repudiado, Quer dizer, A grande maioria, Não sabe o que está acontecendo, Não sabe do que se trata, Tá certo? E é convidado a aprovar, Agora, Quem tem noção das coisas, Que sabe o que está acontecendo, Que sabe que é desvio doutrinário, Que está errado, Que não é da palavra de Deus, Se manifestar contra, Vai ser expulso, Na melhor das hipóteses, Vai ser colocado na marca do pênalti, E na primeira oportunidade, Vão dar-lhe um tremendo chute no traseiro, E expulsá-lo do ministério, E daí vai seguir uma grande humilhação, Vocês estão vendo aí o camarada dizer aí, Que são os cães, Entende? Cachorros, Entendeu? O cara vai ser desprezado por todo mundo, E ainda tem mais outra coisa, Se eles explicassem, Que o fulano, Não pertencem mais ao ministério, Porque ele não concordou com essa doutrina, Assim, 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 Ele achou desse jeito, Assim, Assim, E permitisse o povo saber, Ainda é, Tudo bem, Mas eles não, Se você perguntar, Por que o fulano não está mais no ministério? Eles falam assim, Ó irmão, É melhor não entrar nesse assunto, Irmão não queira saber, Isso é coisa do capeta, Larga pra lá, Deixa isso pra lá, Quer dizer, Fica a impressão que o cara é ladrão, Homossexual, Adúltero, Pedófilo, E o diabo a quatro, Entendeu? Mas de fato não é verdade, Simplesmente o cara não está concordando, Com uma coisa que, Na maioria das vezes, Ele está lendo nas escrituras, Que a bíblia não ensina nada disso, E os camaradas estão praticando, Ele vai se contrapor, E ele é expulso, Entendeu? Então ninguém quer saber, O pessoal vem pra essas assembleias anuais, Como sabe que não vai participar, Vem pra passear, Vem pra ver parente, Vem pra cuidar dos seus negócios, O cara precisa comprar uma máquina, Um motor, Precisa comprar um carro, Precisa fazer, Então ele vem pra cá, Aproveita aí, Que a igreja está pagando a passagem dele, E tal, E aquela maravilha, Entendeu? Então, turismo, Tá? Porque essas coisas, Já estão a drem de preparados, Já estão decididas, De longa data, E o camarada, Não pode se manifestar contra, E o camarada, E o camarada, E o camarada,